Bom dia galera, graça e paz, eu sou o Rico Rocha, esse é o Pão de Sal E hoje, dia 26, eu quero fazer esse devocional com você E agradecer a Deus por tudo que vai acontecer nesse dia Hoje temos o Salmo 26, que diz Faze-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade Tenho confiado no Senhor sem vacilação Esse Salmo Davi, ele diz que apesar de crer em Deus, de ser fiel Ainda há injustiças, ainda há problemas que nos ocorrem Independente de você ser um homem ou uma mulher de Deus Às vezes as adversidades nos comparecem Às vezes as adversidades, elas se levantam contra nós Mas independente disso, precisamos de justiça, do Deus que é justo E nessa manhã vamos orar para que Deus venha com a justiça dele Em nome de Jesus, vamos orar Senhor, que nessa manhã a Tua graça, a Tua paz venha a ser conosco Venha com a Tua justiça, Senhor Com a Tua justiça, Pai, que é diferente da nossa Em nome de Jesus, Senhor, que esse dia seja benção Que esse dia a nossa família, Senhor, a nossa casa seja abençoada Senhor, as pessoas que trabalham conosco Todos aqueles que tiveram encontro conosco, Senhor Sejam alcançados pela Tua graça, pela Tua misericórdia E pela Tua justiça Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado Por todo esse dia que ainda há de ocorrer Porque nada sai do controle das Tuas mãos Muito obrigado, Pai Assim, te oramos e te agradecemos em nome de Jesus Que Deus te abençoe Que o seu dia seja um dia de benção Em nome de Jesus Um abraço, fique na paz